Música Sebastião Alves da Silva Onde é que o senhor nasceu, Sr. Chão? Nasci em Arinhas, 13 de maio de 1941 O Sr. Chão, qual que foi o seu trabalho durante a vida? O senhor teve vários Primeiro foi trabalho do campo, nem chá depois Segundo foi retireiro Depois resolvi não querer tirar mais leite, aí fui tratorista Esse é o trabalho com trator Depois de trator eu passei para pedreiro, de pedreiro eu passei para mestre de obra E de mestre de obra agora encerrei, porque eu perdi a vista Aí o senhor aposentou? Aí eu aposentei Como que o senhor teve o primeiro contato com a folia de reis? Você era criança, você era mais velho, como que foi? Primeiro contato com a folia de reis, eu fiquei sabendo que existia folia de reis Então, como toda a vida, eu sou apaixonado por folclore, desde pequitinho Eu pedi para Deus que me abrisse o caminho e que eu pudesse Pedi pelo menos o som de uma folia de reis Um dia num disco desses grandes de vitrola Colocaram um disco de uma cantoria de Santo Rio O senhor tinha que idade isso? Eu tinha mais ou menos oito anos para nove anos Mas então o senhor tinha ouvido falar que existia? Eu ouvi falar que existia E eu queria por sentido Aí... Eu gostei muito, mas nem aí eu vou dar um agente com esse preno Para me montar a folia de reis Aí foi virando, foi virando Lá em Contiretaba A cidade de Contiretaba Tem uma colostra, uma igreja de Santo Rio Muito grande E lá é a terra natal do Sul de Reis E quando eu tinha 14 anos Eu queria ir, mas não Tortava isso, porque a gente ganhava pouco E uma viagem longa para a lei Cheguei e cometi outro para a lei Aí deu para o sorte que eu tinha um companheiro Muito amigo meu, cheio do troco Fiquei cansadinho de novo E saiu a rolaria para lá E ele veio e falou comigo Falou, Tião, eu vou te levar Lá na igreja do Reis Chegamos na igreja, estava aberto Já estava um festão lá A folia cantando Aquele festão Aí chegou na hora do almoço Tudo parou para almoçar Acabou de almoçar Tudo foi tirar o descanso do almoço E do lado da igreja tem um museu Muito antigo do século que Foi em antes do século que terminou No dilúvio Primeiro século Aí eu entrei Tinha duas escrituras sagradas desse tamanho Pesa oito quilos cada livro Uma escritura é desse século primeiro E antes do dilúvio Outra escritura é desse século e terminou com o dilúvio Porque esse século nós estamos nele agora É bíblico, não é escritura mais né Aí eu perguntei para se eu podia dar uma olhada nele Ele falou, pode, fica à vontade Eu peguei o primeiro livro Que é do primeiro século Li duas folhas do livro Fui do calendário do livro Olhei a parte que eu queria, que eu precisava Que eu queria estudar ela Li duas folhas Aí passei para o segundo livro Segundo livro abriu o calendário e fui ver Li seis folhas E guardei aquilo na mente Parece que Grudou na minha mente Guardei aquilo na mente Aí de lá eu passei para a Bíblia e Sagrada Então eu busquei Eu fui ler de rei lá do tempo do Pai Eterno Da senhora Santana e Divino Espírito Santo Que era o mensageiro do Pai Eterno Então o senhor leu aquele texto e aquele Eu li aquele texto e daqueles dois textos que eu li eu guardei E fazendo a programação até chegar na Bíblia Sagrada Então o senhor não copiou nem nada, ficou guardado na sua cabeça Ficou guardado na minha cabeça Ficou guardado na minha cabeça Aí depois que chegou em casa eu fui fazendo a programação Fui fazendo, fui fazendo, fazendo levantamento, levantamento Fazendo projeto, foi caindo tudo certinho Até que eu vim para lançar na Bíblia Sagrada Aí quando foi A última foi que eu li Nesse segundo livro Foi que já tinha o projeto De enviar Menino Jesus no Vento de Maria Para tomar conta do mundo Para consertar o mundo Aí depois eu vim cair na Bíblia Essa parte, coloquei tudo no projeto Aí cair na Bíblia Foi que eu fiz a parte do nascimento De Jesus Justamente, a parte do nascimento Foi que nasceu a Folha de Reis Então a parte que o senhor tinha lido lá naquela cidade Naquele museu Ela ia até antes da anunciação? Antes da anunciação Tempo do Pai Eterno E depois de lá passou o segundo livro Já começou a anunciação no segundo livro E depois entrou na Bíblia Sagrada Aí justamente foi no nascimento de Jesus Que surgiu a Folha de Reis E essas coisas que vinham aparecendo para o senhor O senhor falou tudo que ia sendo encaminhado Era a intuição? Ia cair na sua mão? Como que era? O senhor sonhava? Como que era? Não, eu sonhava não Era o meu desejo Era servir a Deus Quando precisava E como eu gostei muito Tocou muito meu coração com a intuição do rei Eu pedi para Deus que encaminhasse eu Que eu pudesse montar a Folha de Reis E daí foi correndo tudo certinho Caindo tudo certinho Ah, foi caindo na sua mão então as coisas? Foi caindo na minha mão Caindo na minha mão E eu fui fazendo o projeto E fui guiando para a frente Aí quando deu na época da Bíblia Do nascimento de Jesus Aí o Divino Pai Eterno inspirou O Divino Espírito Santo O Divino Espírito Santo E mandou o Divino Espírito Santo Aqui em baixo procurar uma mulher Que pudesse ser a mãe de Jesus Ele veio cá em baixo A primeira mulher que ele encontrou Foi a Isabel Que era o nome de Maria Santíssima Mas ele falou que a Isabel A Isabel estava grávida de São João Batista A Isabel guiou ele para o lado de Maria Santíssima A Maria Santíssima topou Aí quando foi um dia de 25 de março Veio ele e o anjo Gabriel Trouxe o sêmero de menino de Jesus E colocou no vento de Maria Aí a Maria dormindo sonhou E acordou Aí o anjo falou baixinho para ela Você vai ser mãe de Jesus Você vai ser mãe de Jesus Isso tudo está na Santa Escritura Ela agradeceu muito a Deus Aí a joelhou Se cobriu com o violão e agradeceu Aí então O anjo Gabriel fez um pedido Para ela para quando nascer Ele podia fazer um hino Para quando nascer esse menino de Jesus Ele vim cantar o hino em saudação ao menino de Jesus Ela autorizou que fizesse Enquanto foram os nove meses Ele programou o hino Ele com violino O anjo Daniel com uma varinha Fazendo acompanhamento Nascer os nove meses Quando nasceu o menino de Jesus O Divino Espírito Santo Falou para eles Você pode descer lá embaixo Que o menino de Jesus já nasceu Pode cantar seu hino se prometeu Aí trouxe eles Eles chegaram Chegaram por exemplo Saudaram o menino de Jesus Quando ia começar a cantar o hino Estranhei Santo chegou Aí quando eles começaram a cantar o hino Estranhei Santo chegou Estranhei Santo Estranhei Santo ajudou Ex cantar o hino E aí então formou os cinco componentes Da folha de reis O anjo Gabriel O anjo Daniel E os três santos Aí a Nossa Senhora Achou muito bonito Aquela cantoria E batizou O nome de folha de Santo Rei Daquela hora em diante Santo Rei ficou santo Por ter ajudado a cantar o hino de menino de Jesus E propôs com o ex Que era pra pregar o livro da profecia Que era pra pregar o livro da profecia Pregar a profecia Que podia pregar uma bandeira e sair Abençoando os devotos que quisessem Esse hino o senhor tem na cabeça O senhor podia cantar um pedacinho dele? O hino de Santo Rei? Sim Da visita dos três reis? Isso é esse primeiro Quando os três reis chegaram Que do Swiss mo opening Santo anjo do senhor Acompanhado do divino Vebi aqui a ti Pues é que Visita senhor menino menino, ai ai, visita senhor menino, ai ai, na chegada do presépio, os três reis pediu licença, licença também pediu pra chegar a essa residência, ai ai, pra chegar a essa residência, ai ai, é o nosso menino com amor e muita fé, onde está nossa senhora Jesus Maria José, ai ai, Jesus Maria José, ai ai, regulava meia noite, que a estrela brilhe outra vez, foi a hora consagrada da visita dos três reis, ai ai, da visita dos três reis, ai ai, os três reis ali chegaram, os anjos cantaram o mino, santo rei foi ajudando, louvando o senhor menino, ai ai, louvando o senhor menino, ai ai, os anjos e os três reis fizeram o sinal da cruz, louvando aquele presépio, o nascimento de Jesus, ai ai, nascimento de Jesus, ai ai,Calagem do sinal da cruz, louvando aquele pres Maßnd lactato e louvando aquele presépio, disse Deus cabeça so Os três reis precisavam da profecia. Aí os anjinhos, o divino, o divino, providenciou a profecia. Através do pensamento de Jesus, providenciou a profecia e entregou na mão dos três reis santos. Aí os três reis santos pegou a profecia, com a profecia na mão pegaram a bandeira e reunir e sair de casa em casa visitando os devotos e cantando, abençoando as casas. Que é o que nós fazemos hoje em dia. Já faz 50 anos. E aí, estou encantando para tudo que está cantando. Depois de lá, mudei para Querluz. Querluz paria um pouco, mas sempre montei meu preserro. Aí mudei para cá, chegou aqui, o povo descobriu que eu era mestre folião. Aqui ninguém conhecia o estandar de Santo Reis. Tá certo. Então, seu Tião, vamos para a parte prática. O senhor estudou e se informou sobre como montar uma folia. E o senhor tinha que idade mesmo? 15 anos? Eu tinha 14 anos quando comecei a fazer o projeto. E quando que ficou pronto? Com 22 anos eu saí do projeto. Então, o que tem que ter uma folia? Ou que instrumento que o senhor tinha na sua folia? Como que chamava? A folia de rei nós tinha. Até o instrumento era pouco. Tinha um cavaquinho, uma viola, um violão, uma caixa e um pandeiro. E no dia da chegada de Santo Rei tinha um sanfono. Só no dia? Só no dia da chegada. Porque o rapaz que tocava sanfono na chegada era meu contramestre na cantoria. Que era o Tião, né? Então, no dia da chegada entrava o outro, encontrava o mestre e ele pegava o sanfono. E o senhor sabia tocar algum instrumento nessa época ou o senhor aprendeu? Eu aprendi antes, até falar isso, vocês não vão acreditar. Eu não sabia fazer nenhum ponto no instrumento, não sabia tocar instrumento. Mas aprendi a finar cavaquinho, aprendi a finar violão, aprendi a finar violão, sem saber tocar. Eu afinava uma viola com dose de corte, que ia ficar atinindo. Afinava assim de ouvido, tem, 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 rapidinho, tá a finar. Aí depois comecei a aprender a tocar. Aí quando foi pra montar folia de rei, rapaz, brincadeira. Não tinha nada, não tinha instrumento. Eu tinha uma violinha velha do meu pai, que era tudo rachado. Coloquei um raimeno, pintei ela, não sei se, de algum bom, tinta azul. Coloquei um raimeno nela. Comecei a montar a cartura de rei, eu e um companheiro. Eu tocava na viola e ele batia no cumbu, que não tinha caixa. Batia no cumbu. E daí cantava. De um apareceu dois, apareceu três, fazia mais ou menos um mês, já estava com seis companheiros. Aí já arrumei uma lata, um couro, para evidenciar uma caixa. Aí já arrumei a violinha, arrumei um cavapanho, um cavaquinho. Cavaquinho tem até hoje. É uma relíquia aí em casa. Aí apanhei um cavaquinho. Apanhei um violão. Aí semei, semei. Com seis meses de um saio, saímos esmolando e fizemos a festa. A folia nossa tinha nove componentes. Nove componentes. Mas não tinha que ter doze? Não, sempre onze, né? Tinha nove, dez, onze. Nós não tinha mais alguém para pôr, então tinha nove. Mas a rega mesmo é onze. É dez folião e o poeço. E como é que era o nome dessa folia? A folia lá? Essa, a primeira sua. A folia era a folia de Santo Reis, do bairro da Vaz Grande. E a bandeira, quem que fez? A bandeira, a bandeira eu comprei na parecida. Lá tinha um lugar que vendia as bandeiras prontas, só para colocar fita. Aí eu fui lá e troquei uma bandeira, para de Deus e eu, eu trouxe ela e só coloquei umas fitas. Depois, eu vou voltar lá, que eu vou mostrar para o senhor. É a mesma bandeira que está aí, Orlando. Entendi. A mesma bandeira nós temos. Vou mostrar para o senhor a bandeirinha. Quantos anos tem? Para vir descer a bandeira e ainda para vir descer uma cantoria. Saímos tudo nervoso, primeira vez, nas casas, né Orlando? É, mas você é normal. Estou nervoso, com medo de dar uma avaliada, uma cara, uma agastadeira, pô, vai, tudo bom. Ô senhor Tião, cada pessoa dentro da folia tem uma função, né? Tem. O palhaço, qual que é a função dele? Qual que é o papel dele? O palhaço, o papel dele. Principalmente que o palhaço é o bem pensado, abaixo de Santo Rei, ele é o rei da folia. Que foi o palhaço que apareceu na frente do rei Heróide. O rei Heróide ia chegar no berço do menino Jesus, na frente dos três reis santos. E aí ia matar o menino Jesus. O Divino Espírito Santo colocou o palhaço. Surgiu um palhaço na frente dele, pulando, muito feio. Ele intimidade, não tinha vindo, tinha o que eu tinha visto. Ficaram com medo, enquanto eles estavam peredecando com o palhaço. O rei Heróide chegou e pegou a coroa. Então o palhaço é uma grande função, uma folia, não pode andar sem palhaço. Tem que estar palhaço junto. O palhaço, se for, por exemplo, vai cantar numa casa ali. O dono da casa vai dar uma esmola pra uma pessoa que já morreu, uma família que já morreu. A gente canta pra pôr a esmola no chão, pôr a esmola no chão. Aí nós, foliamos, somos obrigados a joanhar, quase encostar a boca no chão pra agradecer aquela festa. Depois de agradecer aquela festa. É o palhaço que tem que pegar dali e pôr no braço da bandeira. Depois a gente vai agradecer ali do braço da bandeira, aí o palhaço pega e pega pra fé. Então a função do palhaço é essa. O dia de passar a coroa também. O palhaço tem que entender qual é a coroa que vai passar primeiro. Tem que ficar atento nos vestes que tá cantando pra ele não fazer o teu palhaço. Tem que ficar certo nos vestes que tá cantando, que os vestes que a gente canta mandam fazer tudo esse serviço. Então ele tem que tá sabendo tudo pra ele não fazer errado. E o senhor improvisa na hora que o senhor tá cantando, não? O senhor improvisa na hora? O senhor inventa alguma coisa? Não, não. E a cantoria é normal mesmo. Se for preciso providenciar, providenci. Sempre a gente improvisa nas casas. Vamos supor. Eu chego na casa do senhor lá, fazer a cantoria, a chegada de Santo Rei. Faz a cantoria, tira uma oferta, agradecer uma oferta. Acabou de tirar a oferta, agradecer uma oferta, só vai perto de mim e fala, eu tô com fulano doente aí, eu queria que você fizesse uma oração de Santo Rei cantando com aquela pessoa. Aí esse aí, é na hora, eu vou ter que fazer a canoração na hora e cantando. E quantos palhaços que tem numa folia? A folia pode ser dois palhaços. O primeiro tinha dois palhaços, tinha a... como é que chama? Catirena? É. Mas é bobagem. Eu acho que não basta dois palhaços. Dois palhaços e a Catirena, né? É. Eles tinham uma de mulher, mesmo que foi só uma e a roupa era de mulher. Dois palhaços e a Catirena. A Catirena hoje em dia não existe mais. Ninguém põe mais. É difícil também. O povo hoje em dia, ninguém tá querendo trabalhar pra Deus. E na sua folia não tinha mulher? Não, só tinha palhaços. Tinha dois palhaços, na folia dois palhaços. E o Santo Rei, tinha vestido de Santo Rei, não? O quê? Dos reis magos? Ah, a turma de folião? Sim. Vestido de Santo Rei. Não estava vestido? Tinha alguém que se vestia? Então só ocupa a faixa. Só uma faixa. A divisa, sabe? Então não tinha ninguém representando o Santo Rei? Não, não. A representação do Santo Rei era da bandeira. Só na bandeira? É, só na bandeira. Tá certo. Então, nós falamos da função do palhaço, né? Os outros, o mestre, o senhor era mestre? Era o mestre. O que o mestre faz? O mestre, ele tem que entender de tudo, tem que cantar certinho, tem que tá cantando, ele tem que tá vendo se lá tá sendo certo, cantando certo, se cantar sendo certo, se deu desigualdade, lá se deu outro aqui, dá uma transfusão de cantoria, aí quando para a cantoria, o mestre tem que chegar numa boa conversaria e acertar no lugar, entendeu? O mestre tem que fazer o ensaio com a turma. E o contra-mestre? O contra-mestre ajuda o mestre, o mestre puxa e o contra-mestre responde. E os dias que sai a folia de reis, qual que é a data certa da folia sair? Se a pessoa for cantar a semana inteira, sair direto até fazer a festa, a data certa é dia 24 de dezembro. Saiu dia 24 de dezembro e volta dia 3, dia 4 de janeiro para ajeitar e fazer a festa dia 5, dia 5, dia 6. Agora aqui, como nós não podemos sair direto, então nós sai o dia de sábado, meio-dia para a tarde e os domingos só. Ainda começa em outubro. Começa em outubro? Começa no começo de outubro. canta em outubro, novembro, dezembro e janeiro. E o senhor estava falando que saia recolhendo doação, esmola, né? É. Para que é essa esmola? A alternativa é fazer a festa. O dinheiro que pega para ocupar tudo na festa, comitivo para a turma, os alimentos que pega tudo para ocupar na festa. os que não ocupam na comitiva, a gente faz o cestinho na base e faz o leilão. Entendeu? Aquele dinheiro ali de santo rei. Está certo. E o resto aqui é a festa de santo rei, todo mundo come e bebe, ninguém paga nada. Então, porque o povo mesmo é o que faz. Entendeu? E as roupas? Quem que costura as roupas? Quem que guarda elas? A roupa, cada um nas suas casas lá. Cada um cuida da sua? Cada um cuida da sua. E a bandeira? De onde que ela sai? Com quem que ela fica? A bandeira sempre sai da casa do mestre. A bandeira fica em casa, toda a cantoria, a bandeira sai de casa. A bandeira então fica na sua casa? Fica em casa. E quando termina? Aí, quando elas vão sair, ela despede de casa e sai. Aí a sua volta em casa depois da festa. Ah, depois da festa ela volta para sua casa? Deixa na casa particular. Na onde que parou, né? É, onde que parou. Aí a sua volta em casa depois da festa. Está certo. E a festa consta do que, seu Tião? Diga para nós o que que tem na festa, uma festa de Santo Reis. A festa de Santo Reis tem a... De manhã cedo tem a arvorada com queima de fogo. Seis horas da manhã. Depois das sete horas tem a montação dos arcos, colocação de bandeirinha, amonta o som. Quando vem o som, quando vem o som, amonta o som. Aí começa um somzinho de Santo Reis, um som de música. Uma hora tem a procissão de Santo Reis percorrendo o bairro inteiro, faz o encerramento da igreja na sala de guarda-nope. Às três horas tem chegado Santo Reis nos arcos, no presépio. Às cinco horas é a passagem de coroa. Depois da passagem de coroa tem o leilãozinho, quando tem o leilãozinho. E aí tem as duplas sertanejas que sempre vem cantar também. E uma hora eu começo para ramar o almoço também. Aí vai até às cinco da tarde. Servir no almoço? Servir no almoço. O povo come à vontade. O povo come, não bebe, porque não quer. E se sobra dinheiro, faz o quê? Cesta básica? O dinheiro? Se sobrar dinheiro da festa, quem faz? O dinheiro da festa se sobrar, a gente guarda para o outro ano. Vai para o outro ano. Para o outro ano, se precisar comprar um instrumento, a gente compra, ou se precisar fazer uma viagem, se precisar comprar um carro, tem o dinheiro para o lugar. O senhor falou dos três arcos. O que são os três arcos, seu Tião? Conta para a gente um pouco. Os três arcos são os enfeites, porque o primeiro arco da chegada é a chegada da porta de Belém. Entendeu? É a rua, a chegada da rua que vai até Belém. Onde está o presente? Então é o primeiro arco. Entre meio o primeiro arco e o segundo arco tem uma bandeira de estrela com a donzela coroada segura essa bandeira de estrela, que é a estrela de Jacó, que guiou os traves de santo até no presente. Então a gente canta no primeiro arco, terminou o primeiro arco, passa para dentro, faz a saudação do quadro de estrela, depois pede o encontro com a festeira, a festeira fica debaixo do segundo arco, pede o encontro com a festeira, salda a festeira, salda o arco, aí pede o encontro com a festeira, a festeira fica debaixo do terceiro arco, fez o encontro com a festeira, saldou o terceiro arco, aí salda o quarto arco que é da passagem da porta de Belém. Aí que vai cantar a chegada do presepio. Então são quatro arcos? Quatro arcos. E aí então na chegada do presepio, aí canta o nascimento de Jesus. Tá certo. Termina o nascimento de Jesus. O seu Tião, qual que é a importância para o senhor da folha de reis na sua vida? O que ela significa para o senhor? A folha de reis na minha vida significa uma paz de Deus muito grande, viu? Paz de Deus muito grande. que graças seja bom Deus, eu sou muito devoto santo rei, sou muito devoto divino Espírito Santo e tudo o que eu preciso, tudo o que eu peço, eu tenho recebido, peço a Deus. Eu estou desse jeito sem enxergar, eu só vejo os lugares que nós andamos por aí cantando reis. A gente que enxerga anda com sacrifício. E eu ando, tranquilo. Ô senhor Tião, as fitas na bandeira, o que elas significam? As fitas da bandeira significam as cores do santo reis, as cores do manto, as cores do céu, entendeu? E é o enfeite também da bandeira. E o senhor já escutou de gente que pega uma fita ou amarra uma fita em agradecimento ao santo reis, não? Agradeci, mas isso aí é um pecado mortal quem faz isso. é um pecado mortal. Por quê? Porque eles amarram uma fita. Se o senhor chegar com uma bandeira em uma casa, levar a bandeira lá pra dentro, eles fizessem essa arte na bandeira, amarrar uma fita. E o senhor sair daquela casa sem ver para desamarrar aquela fita dentro daquela casa, o senhor não consegue cantar na outra casa de jeito nenhum. Amarra a folha de reis. Amarra? Arrebenta as cordas do instrumento tudo, o instrumento não afina, não dá certo, o peito não sai, ninguém canta. E não tinha umas coisas de encontrar duas folias e dava confusão? Tem, tem. Como que era isso? Não. Não pode usar o ferro e cruzar a bandeira. Encontrar as duas folias, pode parar de frente a frente, mas não cruza a bandeira. O senhor a ferro encostou a bandeira na outra e pediu a disputa. Aí o primeiro que pega no braço é o arfério. O arfério perdeu, os palhaços pegam. Os palhaços perdeu, aí é os mestres. As foliãs vão cantar. Eu canto para o senhor, só canto para mim, eu canto para o senhor, só canto para mim. Se eu perder para o senhor, eu pego os instrumentos tudo. Então é um desafio? É um desafio. Acabou que tem muitas pessoas que acham que é só treinar para eu sair. Não. Não, pode treinar e sair. Mas se encontrar um embaraz, ele não consegue tirar a bandeira. Não, nós temos hoje. E se for um mestre que entende, ele segura a bandeira, não entrega e nem a lei vai entregar. É, não. O senhor falou uma função na folia, que o senhor não explicou o que é, o arférez. O que ele faz? O que é o arférez? O arférez faz o que? O arférez carrega a bandeira. O arférez todo ano na hora de passar a bandeira, primeiro que passa a bandeira, passa no meio arférez e passa a bandeira para o arférez. Aí é um novo arférez. Aí é a função dele. Todo lugar que a folia vai apresentar, ele tem que estar junto com a bandeira na mão. E quando sai com o arférez também, ele carrega a bandeira de casa em casa. Entendeu? E ele recebe o dinheiro também. Ele recebe, mas o palhaço também não recebe? O palhaço recebe, algum dá o dinheiro para ele, põe na patroninha. O palhaço recebe, dá para ele pôr na patroninha. Ele carrega a patroninha. E a folia sua faz aquela dança do corta-jaca? Não. Não. A folia minha não dança. Se quiser dançar, pode dançar, mas eu não estreiei ainda. Eu tenho uma congada de Santo Reis. Congada de Santo Reis? Congada de Santo Reis. O ano que vem, se Deus ajudar com vida e saúde, vou colocar no ano que vem. Ela começa assim. Salve o teu ganheiro, salve o dia 6, salve nossa bandeira e o divino Santo Reis. Ô, seu Tchon, o senhor já tinha me falado, mas hoje eu vi, o senhor estava benzeno, né? É. Como é que o senhor aprendeu isso? Como é que foi? Isso aí, vou dizer para o senhor, é uma história longa. Quer contar ela agora ou outro dia? Conto, conto. Não demora tanto, não. Mas o... eu machuquei o dedão no pé uma vez, nesse dedo aqui, destronquei esse dedo, esse dedo veio parar a ponta aqui. E ele ficou. Eu voltava no lugar, enroscava no lugar de batulha, ele vinha aqui, o pé inchava, ficava doendo, eu empurrava ele. Aí tinha uma senhora, que depois ficou meio comadre, uma senhora aí embaixo, e ela me via, ela foi, viu o pé daquele dia, e falou, o que aconteceu no pé? Eu contei para ela, falei, o dedo não para no lugar mais, aí eu empurro ele para no lugar, e o pé inchava, ficou sofrimento. Aí falou, você vai lá em casa, eu vou cozer para você, ele não sai mais. Aí eu fui na casa dele, não vai nem, mas caramba, eu vou cozer meu dedo, com agulha, sei lá, mãe nem. Fiquei com medo, pensei que ela ia costurar meu colho, com o colho do pé. aí chegou lá, daqui a pouco, aí vem ela com o paninho branco, com a agulha, com a linha assim, mandou botar o pé no banquinho, botou o paninho em cima do dedão, chegou o dedão no lugar, e fui rezando, cozendo, cruzado. O senhor tinha que idade? Nessa época, eu estava com 22 anos, vou cozendo, acabou de fazer oração, e falou para mim, agora você, de manhã, a gente vai se banhar com carne e feijão, sós, cozinha de feijão, antes do temperamento, você tira um pouco de carne, banha com carne e feijão, puxa para o pão do dedo, vai voltar mais, e não vou acabar mais. Aí ela falou comigo, olha, eu já estou de idade, eu estou procurando uma pessoa que tenha esse dom, para me passar meu visimento para ele, porque se eu morrer, já fica em outro lugar. Aí, eu passo para você, se você quiser, passo para você, eu sempre bem. Falei, mas para me prender, isso aí, como é que está difícil, agora não. Eu vou falar três palavras do visimento para você, e vou te dar um firmamento para você fazer. Com essas três palavras do visimento, Deus vai colocando tudo na sua mente o resto. Como eu sou uma pessoa sincera e pura com Deus, Deus está vindo. E eu falei para ele, eu pego, eu tope pegar, porque a coisa que eu mais gosto é fazer bem para os outros. Aí peguei. Ela falou para mim, você vai todo dia, né, no seu ar, está seis horas da tarde, sem novelhinho, faz seu firmamento para Deus. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Que a hora que estiver pronto, Deus alumina o seu caminho. Deus mesmo mostra para você que já está pronto atender do visimento. Você sabe quantos dias levou, quantos meses levou? Seis anos, há 20 anos. Para? Para poder receber esse dono. Todo dia, seis horas, eu fazia o firmamento, levou 20 anos. Então, mas como que o senhor percebeu isso aí? Eu percebi, porque eu fazia para lá, depois mudei de lá, para Quelude, que a Lui mudei para cá. Aqui no Silvio Ferrai, foi que abriu o meu caminho. A minha menina, a André, o senhor não ia casar, ela era novinha, estava com dois meses. Do nada, a menina ficou ruim, dormiu o soninho, ficou ruim. Sabia que ela estava viva, porque estava com o ozainho piscando, mas não mexia com o baile, não tinha que apelar, não ia ficar. E eu não tinha condução para levar para o socorro, uma condução que eu tinha o trator, que você vai levar com essa dentro do trator, estava com o motor aberto, aí eu senti uma velhinha me olha atrás, falei para ela, pega as trazes aqui. Aí pedi para Deus, aquele firmamento que eu estava fazendo, se fosse para bem, que Deus ajudasse, que eu protegesse ela. Trouxe ela, fiz a oração para ela, primeiro para a minha menina. Fiz oração, também a oração, paguei a velhinha. Levou 15 minutos, a menina não tinha mais nada, estava boa, brincando, mamou bem, não tinha mais nada, não tinha mais nada. Aí sabe, no outro dia, uma comada de mim, que é uma pior, teve lá em casa, minha pôr já contou, já expôs para a mão, para a mão, tinha dia que eu largava o serviço, tinha 10, 12 carros em rodas de lutando, estava esperando. Ameaçaram em Chile, faziam uma filha, passaram de um por um. Todo mundo recebendo a graça, graças a Deus, até hoje. Aí de acordo com o que foi fazendo, o mesmo, Deus foi abrir no caminho, cada vez mais. Tinha a dia de passar 16, 17 pessoas por dia em casa. O pessoal procura muito, senhor? Procura lá de Resende, São Paulo, deixa eu contar para a pessoa que já vem, gente de Nova York, a pessoa que já vem. A pessoa que já vem, 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 Escapulindo o reserode, escapulindo o reserode Aonde tava dormindo, aonde tava dormindo Aonde tava dormindo, aonde tava dormindo